Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista O dia 6 de dezembro foi marcado por quedas em quase todas as commodities. Milho, trigo, petróleo e também as ações fecharam em queda, influenciados principalmente por temores de uma recessão econômica no ano que vem. Por outro lado, a soja e o café conseguiram se sobressair e encerraram a sessão em alta. João Santaella Neto, agente autônomo de investimentos, tem os detalhes. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. Bora falar um pouquinho aí como trabalhou as commodities nesta terça-feira, com neve alta no café, fechando a R$ 1,63,50. Mercado de ações americano queda forte, petróleo queda forte de 3,5%, e aí se cai petróleo, cai commodities. Milho queda de 0,5%, trigo queda de 1%, mas a soja segurou 1% de alta, 1,20% de alta. Tá bom? Então vamos lá, bora comentar essas commodities. Vamos lá, vamos começar com o café, que foi impulsionada a essa leve alta, em parte pelo ritmo lento da venda dos produtores do Brasil e na Colômbia, enquanto os preços do café com nilon também subiram, porque as chuvas no Vietnã levaram a preocupações sobre a qualidade da colheita. De acordo com a agência Reuters, os traders disseram que um fortalecimento do real brasileiro em relação ao dólar poderia desencorajar ainda mais a venda dos produtores no ar produtor mundial, reduzindo os preços denominados em dólares em termos de moeda local. A Colômbia produziu 1 milhão de sacos e 60 quilos de café arábica lavada em novembro, uma queda de 6% em relação ao mesmo mês do ano passado devido a fortes chuvas. Isso aí, para mim, é uma notícia muito altíssima para o mercado. Graficamente falando, por enquanto ainda os preços estão tentando, nas quintas e sextas-feiras da semana passada tivemos uma queda forte no mercado, saindo de 1,74 para 1,62, mas eu não gostei, pelo menos, da figura que fez o técnico, que é aquela famosa figura chamada do G, que faz a cruz que sinaliza uma possível realização para essa quarta, quem sabe até poder testar o suporte no 160 e 155. Mas graficamente falando, fechou exatamente na média móvel de 20 dias, então vamos torcer para o mercado continuar respeitando o 1,63 para ganhar fôlego, para tentar voltar para a casa dos 170, 174 e aí sim, aí depois é só lá no 182, 190, na minha opinião. Bom, vamos lá, vamos falar do petróleo e dos grãos. Rapidinho, só sobre falar que o petróleo, então, como eu comentei, teve uma queda forte de 3,5% o petróleo nos Estados Unidos, para 74,25 dólares o barril, é o menor valor de fechamento neste ano. Precisa fechar em queda após negociações intensas nesta terça, para ser os níveis mais baixos neste ano, com o petróleo terminando abaixo de 80 dólares por barril pela segunda vez em 2022, enquanto os traders fugiram do mercado volátil e uma economia incerta. Então, vamos que vamos, vamos para os grãos agora. Soja firmou em Chicago, como eu comentei, com exportações dos Estados Unidos e a força do farelo. A soja negociada em Chicago subiu nesta terça-feira, apoiada por novas vendas de exportação e contratos altos no farelo de soja, já que as preocupações com o clima ameaçam a safra da Argentina, disseram os traders. O trigo encerrou a sessão em baixa, caindo para nova mínima de 13 meses, com fortes ofertas globais. E já o milho seguiu a queda do trigo, apesar do apoio do complexo soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou que os exportadores norte-americanos venderam 264 mil toneladas de soja para a China, bem como 240 mil toneladas para destinos desconhecidos, ambos durante o ano comercial 22-23. A força do mercado de farelo de soja deu um suporte adicional. Novas massas foram atingidas no contrato de farelo, já que a Argentina, a maior exportadora do produto, enfrenta condições de seca que estão prejudicando o plantio da soja. A Argentina é um esmagador, disse Tom Fritz, corretor de commodities do grupo EFG. No momento eles estão adiando o plantio, acho que isso está ajudando o mercado de farelo. Então vamos lá, vamos para as cotações. Contrato de soja janeiro mais ativo da Bolsa Chicago, então subiu R$0,17 para R$14,55 por bushel. O milho mais negociado caiu R$0,03 para R$6,37,25 por bushel. E o trigo caiu R$0,10 a R$7,29 por bushel. Depois de recuar para R$7,23,50, o nível mais baixo para um contrato mais ativo, desde 15 de outubro de 2021. Vamos lá, rapidinho, ainda continuando sobre o milho, de acordo com a agência Safras Mercado. O mercado foi pressionado pelas perdas do petróleo, pela força do dólar, o milho. Além disso, o indício de um aumento dos estoques norte-americanos para R$2,23, e a entrada de oferta mais barata na região do Mar Negro, que pressiona o vizinho trigo, atua como fator negativo. Os investidores também começam a se posicionar frente ao relatório de oferta e demanda de dezembro do USDA, que será divulgado nesta sexta, dia 9, às 14h. Analistas consultados pelas agências internacionais apostam que os estoques finais de passagem da Safra 22-23 norte-americano devem ser indicados em 1,24 bilhões de bushel, ante os 1,182 bilhões de bushel indicados no mês passado. Vamos para o gráfico. Rapidinho, gráfico da soja, janeiro-chicago. Então, tivemos uma boa alta nesta segunda-feira, nesta terça, desculpe, conseguiu ficar acima da média móvel de 20 dias, nos 14h40, e testou a resistência, que é aos 14h70. Mas fechou a 14h55. Então, acima dos 14h70, a gente tem os 14h85, e temos os 15, bola, bola. E abaixo dos 14h40, aí acredito que vão buscar o suporte ali na casa dos 14h20, e depois só lá nos 14h10. Abraços a todos e vai commodities! Não saia daí. Depois do intervalo, confira as cotações. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensiva, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo, não, viu, pessoal? Cotação! Bom, então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 6 de dezembro de 2022. A soja no Porto Paranaguá, saca de 60 quilos, fechou em 184,50, a alta foi de 1,63% no dia. Arroba do algodão em São Paulo, 175,61, queda de 0,46% no dia, mas no mês, no acumulado, é positivo, em 0,73%. Milho 60 quilos em São Paulo, 86,10, alta de 0,65% no dia, mas negativo no mês, 0,12%. Trigo tonelada no Paraná, 1.810,04, queda de 0,09% no dia, mas é positivo no acumulado do mês, em 0,72%. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, 89,41, alta de 1,22%, mas no mês é negativo em 1,39%. Cordeiro vivo, o quilo, em Rio Grande do Sul, 7,50 a 10 reais. Suíno vivo, o quilo em Minas, 7,26. Frango congelado, quilo em São Paulo, 7,89 reais. A variação no mês é negativa, em 0,13%. Ovos granja, branco, extra, 30 dúzias no Seasa Uberlândia, 189 reais. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 2.328,93, alta de 0,64% no dia, mas negativo no acumulado do mês, em 2,99%. Arroba do boi gordo, em São Paulo, 290,50. Queda de 1,02% no dia, positivo no mês, em 1,97%. Arroba da vaca gorda, em Urucuia, Minas, 239,50. Valor de referência do leite padrão, entregue em novembro, pago em dezembro, Conselheite Minas, R$ 2,45,72. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone desse, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa, vai sair dentro de um programa, que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo, e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é só? Hehehehe! Quero fazer um convite especial para você, seja parceiro do Paracato Rural, de três maneiras, primeiro, siga as nossas redes sociais, pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural, nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, e vários outros aplicativos, Ainda temos o nosso site, ParacatoRural.com, se for possível, acompanhe em todas as plataformas, que você tiver acesso, 2, curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, os posts, e também os áudios, e três, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix, ou seja um patrocinador, anunciando a sua empresa, aqui no nosso site, nas nossas redes sociais, ou ainda em nosso programa, no rádio, se você estiver próximo ao Paracato. Nós precisamos de você, para continuarmos trazendo, aqui as notícias, e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos agora um grande abraço a você, que nos acompanha, nas mídias online do Paracato Rural, também pela TV Milagro, e pela rádio Boa Vista FM. E vem novidade em 2023, em Aguarde. Seu Paracato Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro, Deus te abençoe, tchau, tchau. Acorda de manhã, para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente, em toda a região, com o seu programa, Paracato Rural. Tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, Programa Paracato Rural.